Música Cobrimos o carro do Lucas Neto com as Lines dos Aventureiros Gente, o que a gente vai comer hoje? O carro do Lucas Neto Gente, meu Deus, eu tô nervosa Imagina se a Yvonne gruda nesse carro, gente? 100 kg de Yvonne Tudo bem, não tem problema, sabe por quê? Mostra aqui, ó Olha a Yvonne, você vai usar? A Yvonne dos Aventureiros, gente, perfeito Ela não gruda A gente já tem 100 kg de Yvonne que eu já mostrei pra vocês Vamos ali, ó 100 kg de Yvonne azul, vocês estão conseguindo ver? Vem cá Vou colocar minha mãozinha Felicidade Bora, vai gravar O pessoal tá animado, né? Se quebrar, vai ter que pagar Mas é pra provar que a Slime dos Aventureiros é a melhor Slime do mundo Iludidos achando que iria dar certo de primeira Pensando em um plano infalível Não consegui Usando toda a minha força Muito forte é ela Cadê a Gi? Achou Agora dá Usando toda a minha força 2.0 I believe dating is all about answering one question Would I spend the rest of my life with this person? If the answer is yes, well, don't waste any more time But if the answer is no I repaid Don't waste any more time I've waited a hundred years I've waited a million more for you Eu soua saiu e não voltou Fica preocupado Nem o menino ela levou Fica preocupado Ligou um tal de personal Fica preocupado Eu tô até passando mal Fica preocupado Será que eu vou berrar? Vai, vai Será que eu vou berrar? Vai, vai Será que eu vou berrar? Vai, vai Será que o cúbio errar? Um dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou Volta a pegada eu vou Vou descer com a mohada, bebe e amar Stay with me I don't want you to leave Como é que você consegue se dar bem com todo mundo? É porque eu sou legal Você devia experimentar, tenta Ah, me elogia, diz que meu cabelo tá bonito Mas seu cabelo tá horrível Você tomou banho? Oi, oi, foférrimos e foférrimas Hoje é dia de mais um Get ready with me Gente, assim, não perguntem O meu cabelo é que eu tava com uma trama Ou seja, há dois dias E aí eu fui tirar agora e meu cabelo tá assim Então primeiramente vou tomar um banho agora E já já a gente começa o Get ready with me, beleza? Vamos lá Bom, cabelo e maquiagem ok E agora Vamos para o look Eu queria, gente, ir com um vestidinho e uma coisa mais assim Só que tava super sol E agora caiu muito temporal no Rio de Janeiro Não sei o que aconteceu Então vou de calça Vou colocar essa calça aqui toda de brilho Vou colocar e vamos ver a dúvida Bom, a calça ficou assim Gente, ela tá meio larguinha Mas tudo bem, a gente ignora Aí a minha dúvida é Eu tenho dois tops iguais Só que de cores diferentes Tenho esse preto E tenho em branco Mas eu acho que como hoje é uma vibe noite Afins Eu vou de preto Bom, o look ficou assim Gente, eu amei Eu achei que ele ficou lindo Só que como eu falei pra vocês Que tá frio, tá chovendo, tá caindo temporal Eu vou com esse casaquinho aqui Que é de brilho E combina com esses brilhinhos aqui de cima Tá vendo? Aí vai ficar assim, ó Aí eu amei Cheio de brilhos E agora vamos para o tênis Acho que eu já sei qual eu vou botar Vamos ver se vocês vão acertar Tcharam Ai, gente Meu tênis preto Meu all-star Super, mega, hiper Grandão Que eu amo demais Vou botar aqui Vamos ver E daqui a pouco vou colocar a minha bolsa Os acessórios Tchururum 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 Gente, ficou assim E eu vou com essa bolsinha Você já está falando de rima Você já está com muito brilho Eu sei, mas Mais um Não vai fazer diferença Então eu vou com essa bolsinha também E agora abri No acessório Enfim, vamos lá Belezinha Eu vou com esse colar Pretinho E essas duas argolas Que eu sempre estou com elas Mas eu amo Enfim, é isso E só se precisar Eu vou levar Esse bonezinho aqui comigo também Ficou Assim Beijinhos Eu vi o meu irmão fazendo Eu vou fazer também Vai Arrogante Já começamos bem, né De novo De novo Entra em brigas Não Sou uma pessoa Zen, gente Odeio ficar sozinha Sim Não gosto de ficar sozinha Controladora Filhinho da mamãe Mãe, eu sou filhinho da mamãe Ela falou que sim Vou de novo Porque eu não gostei desse controladora Amigo do ei Eu não tenho ei Tá difícil, gente Tá difícil Esquecida Sou Esquecida Não lava roupa Lavo Casada Não, gente Eu não sou casada Não sou Sempre ocupada De vez em quando Usa jeans skinny Tô com calço Alérgica é tudo Sua, gente Sua alérgica é o tempo Tá difícil, gente Tatuagens estranhas A gente não tem tatuagem A pegada Solteira E a gente falou Não Última vez, gente Vai Como Última vez Agora é a última Vegana Não sou Vegana Ai, gente Quem tá no Havaí Oi, oi Foférrimos, Foférrimos E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos para mais um Get Reve With Me Gente, olha só Hoje é dia de show Da Ludmilla Jorge Matheus Alok Enfim E agora Eu tô me arrumando pra ir Minha make já tá pronta Essa aqui E agora Vamos para o look Não é mesmo? Hoje Eu já tô meio que decidida Mas eu vim Mas eu vim trazer a opção Aqui também Pra vocês Tem esse top Vermelho Que é conjunto Dessa saia E Esse vestido verde Gente, eu tô com medo De ficar, tipo assim Muito marca-texto Entendeu? Mas eu vou colocar O vestido desse aqui Vamos ver O verde ficou assim Cara, eu gosto Muito Mas é um marca-texto Né, gente Vamos ver o vermelho E o vermelho Ficou assim Ai, eu odeio Ser indecisa Gente Eu não sei Como explicar pra vocês Não vou com nenhum dos dois Gente Eu vou com esse rosa Com vários brilhinhos aqui E é isso Não perguntei muito também Porque Tá capaz de mudar de novo a roupa Então é isso Só eu Só eu Que tô ficando meio louca, gente Ou isso tá legal Eu só não vou com isso Porque tá calor no Rio de Janeiro Então eu não vou Mas se tivesse frio Olha Isso aqui ia ser usado Eu acho que hoje Eu não tô muito bem, gente Sou a Barbie Girl Se você quer ser Tá, olha só Por enquanto Sem casaco E agora vamos pro tênis Eu não faço a menor ideia Menor Isso aqui ia ficar bonito Com um tênis branco Mas eu não sou nem maluco De ir com um tênis branco, né Então E vou com essa sandália É branca? É Tem medo de sujar? Sim Vai com ela? Sim Ficou assim, gente Ah, tá bom, né Melhor look eu já fiz? Não Mas acontece, né Tem disso a vida Olha só Eu mudei tudo Eu não vou de sandália Porque eu não tô afim de sandália Gi, esse vestido tá ruim Caiu O pedaço do brilho Eu vou com esse tênis branco aqui Eu nem acho isso tudo, gente Mas É o branco que eu tenho Se sujar, sujou Isso Isso ficou assim É, gente Foi o que eu falei, né Não é o melhor tênis que eu podia ter aqui Mas Vai ser ele Acessórios Eu coloquei esse cordãozinho aqui E esse brinco de borboleta A iluminação mudou um pouquinho Mas enfim, gente O look final foi esse Eu coloquei mais uma pulseirinha aqui Sozinha Que, sei lá A gente combina o foguinho Tênis, aquele branco E é isso, gente Agora parte o show Daqui a pouco eu vou sair de casa E é isso Beijinhos Beijinhos Mua